A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Em 2024, celebramos os 50 anos do Eurobarómetro, o Serviço de Opinião Pública da União Europeia. Em julho de 1974, foi publicado o primeiro inquérito Eurobarómetro Standard de sempre. Foi precedido, em 1973, pelo primeiro estudo sobre a satisfação com a vida nos países das comunidades europeias. A história da União Europeia é a história dos seus cidadãos. As suas opiniões, perceções, preocupações e esperanças sempre desempenharam um papel importante na formação da União. Há meio século, o Inquérito à Opinião Pública Europeia foi criado para ajudar a recolher, compreender e acompanhar, ao longo do tempo, o que os europeus pensam sobre o seu presente e esperam para o futuro. Revelar os europeus a si próprios foi o objetivo que os fundadores do Eurobarómetro estabeleceram há 50 anos. Legenda Adriana Zanotto